Bom dia, alunos do sétimo anuário, dia 8 de setembro de 2020, aqui pelo Colégio Evangelico Campo Grandense, aula online de ensino religioso. O professor está muito feliz de mais uma vez estar com vocês, para nós refletirmos e podermos sermos ensinados sobre os heróis da Bíblia. Nós entramos nessa série, que é tão importante, porque os heróis da Bíblia são vários, todos os grandes homens e mulheres que a Bíblia escolheu, para estar aí nos inspirando, tanto nos seus acertos, que a Bíblia nunca esconde os erros dos seus grandes heróis, mas também eles tiveram mais acertos do que erros. Durante a nossa vida tem que ser assim também. A gente sempre tem que cometer muitos acertos, muitos mesmo, para que quando a gente tiver algum erro que não está no nosso alcance, a gente vai conseguir superar. Não vamos entrar em depressão, nem medo, e vamos pedir perdão, e vamos nos arrepender genuinamente, de forma plena, que as pessoas compreenderão. Apesar que tem alguns pecados e alguns erros que têm umas consequências graves, como a prisão, como a multa, tem coisas que você recorre e não tem jeito, você tem que pagar a multa, você tem que cumprir a sua pena na prisão. Então, são erros que a gente tem que pedir para Deus nos dar as forças, para que nunca aconteça. A gente fala, Deus, nunca deixe eu roubar nada, ou discriminar alguém, ou cometer algum desacato a uma autoridade, ou uma briga boba, ou alguma desobediência às leis de trânsito e sofrer uma consequência de um acidente. A gente sempre tem que pensar nas consequências. Professor, então, essa Bíblia, que é tão importante, que o senhor tem várias aí na sua casa. Essa aqui eu tenho desde os meus 16 anos. Ela é a Bíblia mais riscada que eu tenho. Às vezes eu levo ela e a minha esposa fica com vergonha, porque ela é muito antiga. Olha o tanto de risco que ela tem. Quando eu fui para o pastoreio, eu tive que usar ela para poder responder as questões do concílio pastoral, que é um exame, tipo um vestibular, só que de forma oral. Não pode consultar a não ser a Bíblia e a sua memória. Então, dá muito medo você ser perguntado. São mais de 300 questões, perguntas, e você tem que abrir a Bíblia, saber onde está, por que está, explicar por que você pensa daquela forma. Legal, professor. Então, nós começamos a história do rei Davi, que antes de ser rei ele era apenas uma criança, ruivo, ele era ruivozinho, tinha uma aparência boa. A Bíblia fala que ele era bonitinho, só que ele era um pastor de ovelhas. Ele não era da guerra, os irmãos dele já eram grandes. Normalmente é assim, eu sou o mais novo da minha turma. Davi era o mais novo da turma dele, dos filhos, dos irmãos. As minhas irmãs todas já se casaram antes de mim, eu fui o último a sair de casa. Ontem nós comemoramos a independência do Brasil, e se eu te fizesse a pergunta agora, quando será a sua independência? Normalmente as pessoas ficam independentes após completar os 18 anos. Tecnicamente você é de maior, você assume o leme da sua vida. Mas tem gente que continua morando com os pais, estuda, termina a faculdade. Lá pelos 22, termina a faculdade, 23 anos, começa a arrumar um emprego, aí decide. Tem gente que já sai de casa. Eu saio de casa com 18 anos, porque eu tinha que morar em outra cidade. Se você é da capital, aqui de Campo Grande, claro, aqui na capital tem tudo. Tem faculdade, tem a Santa Casa, tem saúde boa, tem bancos. Tudo que você precisa na vida, tem aqui, né? Shopping, cinema, diversão. Só não tem as praias, né? Que aqui em Campo Grande não tem. E Davi era dependente do pai dele, porque ele era muito novinho. E aí, como teve o primeiro rei de Israel, que era Saul, Saul começou a cometer alguns deslizes e Deus não se agradou dele, porque ele era muito arrogante. ele vencia uma batalha e Deus falava, olha, não pega os espojos, os bens, as armas, os utensílios desses outros povos são consagrados. E ele pegava tudo, pegava o ouro, pegava e recolhia. E Deus foi ficando triste com ele, né? As suas atitudes. E aí, mesmo sendo crianças, mesmo sendo criança, o rei Davi já tinha sido consagrado. Porque naquela época, quem consagrava um rei era o profeta, que chamava Samuel, e ele vai lá na casa do pai de Davi, Gessé, e ele vai escolhendo um por um dos irmãos, e ele falando, não é esse, não é esse. E todos estavam na casa, o único que estava trabalhando era Davi, que era bem novinho, pastor de ovelhas. Só que Davi já tinha um histórico, né? Qual que é o seu histórico? Davi tinha um histórico de bom pastor, tocador de arco, ele já tinha matado um urso e matado um leão para proteger as suas ovelhas. Olha o currículo desse rapazinho. Matar um leão e um urso, né? No decorrer da história do planeta, talvez poucas pessoas tiveram a oportunidade de encontrar com um urso e não correr. E ter que matá-lo ou um leão, né? Você se encontrar com um leão deve ser uma coisa muito tensa. Eu estava dentro de um carro há uma semana voltando para casa com o meu sogro, uma caminhonete, e a gente viu pela primeira vez na minha vida, estou com 35 anos, e eu vi uma onça, uma onça parga, passando no meio da pista, gigante. Ela tinha mais ou menos um metro e meio de altura, dava a cintura assim grandona. A gente viu ela a uns 10 metros de distância. O farol bateu e ela atravessou a rua pulando. Nós estávamos de carro com os vidros fechados e a onça estava bem longe e a gente já morreu de medo. Imagina se a gente estivesse a pé e bem perto dela, um metro, dois metros. Então, Davi era muito corajoso. As pessoas perguntam, mas por que ele se tornou um rei? Por que ele venceu o gigante Golias? Ele era bom na pontaria, ele era bom de funda, que é aquela estilingue sem cabo. Você gira e joga a pedra. Na primeira, ele já acertou na testa do gigante e o gigante caiu no chão. E aí o rei prometeu para ele muitas coisas. Ele foi beneficiado, casou com a filha do rei. Ele venceu uma batalha invencível. Uma batalha que era impossível de vencer, porque ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Até porque ele era muito grande, a espada dele era pesada, o escudo, ele estava bem protegido. Um ser humano em condições normais não enfrentaria ele, a não ser com a intervenção divina, que é a de Deus. Se Davi fosse com outra espada, eu não ia resistir. Mas ele tinha outra arma. Deus sempre dá armas estratégicas para aqueles que são seus filhos e amados por ele. Deus deu para ele uma funda. E a pedra, você pode jogar ela à distância. Vamos dizer que foi a primeira arma à distância. E ele acerta aquela testa do gigante e vence aquela batalha. Quem que está conversando aqui? Tá. E aí, professor? Então, legal. Vamos recapitular nossa aula da semana passada. O professor vai compartilhar aqui na tela. O professor estava falando de Davi. A gente vai lembrar que ele morava... Ele vem da tribo de Judá. Mas, antes disso, ele tinha Jacó, que tinha todos esses filhos, que é Efraim, Bejanim, Dandu, Judá, Simeão, Manassés, que eram aqueles irmãos de José. As doze tribos. Imagina um país inteiro, cada estado nosso ser chamado por nome de um pai. Imagina o seu tataravô, em vez de ser estado do Mato Grosso do Sul, estado do Seu João. Imagina que o Seu João teve dez mulheres e mais de mil filhos. E depois de cem anos, já tem quase um milhão de pessoas. E aí, naquela época, as cidades eram montadas pelas famílias. E aí, vem as doze tribos. Eles moravam tudo juntos, comiam da mesma comida, caçavam, faziam uma colheita geral. Tinha lá um supermercado, vamos dizer assim, de trigo, e todos pegavam. E tinha um rei que era Deus. Eles eram governados por Deus. As leis de Deus. Sério, professor? Aonde que está? Lá em Deuteronômico, que são os livros da Lei Números, Levítico e Deuteronômico. Vai contar tudo, a forma que eles deviam se comportar. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa... Quando você... Você está no Brasil, você tem uma norma para os seus direitos e os seus deveres. Isso se chama Constituição. A nossa Constituição diz o que nós devemos fazer, que todos têm direito à moradia, à saúde, à educação, que nós não podemos cometer crimes, que alguém tem direito à plena defesa, ou seja, toda vez que você for julgado por alguém e cometer algum crime, você tem o direito de defesa, você tem que se defender e a nossa Constituição é linda, ela tem muitos artigos e a forma que a gente tem que escolher o nosso presidente, os direitos que o presidente tem, os direitos que o presidente não tem, os governadores, os prefeitos, tudo está na Constituição. E o que sair dali não vale. Então, por isso que toda vez que um deputado lança alguma coisa, tem que passar pelo Conselho de Constituição, CCJ, e Justiça. Conselho de Constituição e Justiça. Eles vão ver se isso tem a ver com a nossa vida, se realmente pode ou não pode. E em Israel, eles não viviam isso. Eles tinham a sua própria Constituição que era dada por Deus. Aí cada um foi colocando, veio Moisés, criou os 10 mandamentos. E a maioria dos mandamentos tem a ver com Moisés também e as leis. Eles ouviam muito. Então, com o tempo, eles perceberam que eles eram um dos, o único que tinha o Deus vivo como rei. E aí eles ficaram com vontade de ter um rei. E aí veio o rei Saúl. Só que eles não percebiam que o rei traria impostos, teriam que ter os soldados, o exército, as regalias todas do rei. Tudo aquilo dá as consequências de ter um rei terreno também, né? Ele protegeria com o exército, né? As pessoas seriam menos invadidas. Mas as estratégias que Deus dava, que eles sempre venciam, tanto que o nome Israel significa guerreiro, aquele que luta com Deus. Essa é a tradução. Se você conhece alguém chamado Israel, é aquele que lutou com Deus ou aquele que luta com Deus. significa que ele não desiste, ele não se entrega. É uma pessoa muito guerreira. E muitos deles se tornaram escravos, que é a hora que você trabalha para o rei gratuitamente. Saúl, então, se torna o primeiro rei, mas aí ele reprovado por Deus. E aí Samuel vai lá e unge Davi. Naquela época, eles passavam o olhinho na testa. Lembra do rei leão? Quando o macaquinho passa lá a mão no coquinho, faz lá uma porção e passa na testa do leãozinho. Os profetas, naquela época, se eles não dissem, a pessoa não se tornaria rei. E aí o profeta Samuel vem e unge Davi. E aí vai chegando o fim do reinado de Saúl. O rei Saúl fica com o senhor. Fala, segure aí. Já matou um gigante, matou um urso, matou um leão. O pai dele vem de descendência. Boa. E ele é super guerreiro. Ele toca a harpa. Minha calma. é um cara altamente de Deus. Porque Saúl era de Deus também, porque ele era o povo de Deus. Só que ele foi cometendo muitos erros e foi reprovado. E aí ele ficou com o senhor. Fala, tem que matar esse cara. Esse guri vai crescer, vai ser um grande guerreiro e eu vou perder o meu reinado. E aí Saúl tenta várias vezes matar Davi. Davi foge para as montanhas. Ele cria um exército de todas as pessoas que se rebeliaram. Então todo mundo que não gostava de Saúl foi indo morar distante. Igual lá. Lembra do do rei Leão também que o Scar fez um reino separado com as hienas. Só que Davi não. Ele não era com as hienas. Era com pessoas que tinham princípios, eram guerreiros, leais. Montou um exército de Deus abençoado. E ele começou a vencer todas as batalhas que ele que ele que ele enfrentava. Só que chegou uma época que Saúl morreu. Uma batalha. E aí o que que aconteceu? Davi assumiu o trono porque todo mundo já reconhecia. A sua liderança ela vai ser reconhecida antes do seu cargo. Então se você tá na escola as pessoas vão perceber. Olha, fulano ali ele eu acho que ele é um bom líder. Ele é educado e não briga com ninguém em respeito da professora tira boas notas estudioso. Quando fala quem que vai ser o líder da sala? Você não já pensa numa pessoa? Você quer uma pessoa equilibrada, não quer uma pessoa desequilibrada que fica brigando com todo mundo, chata, a pessoa que é mal-humorada, a pessoa que grita, que não divide as coisas, que não tem muitos amigos. Então o líder normalmente é uma pessoa simpática, uma pessoa que tem autoridade, dependendo do jeito ela tem que ser firme, uma pessoa que não negocia os valores, os princípios. Para ser um bom líder você tem que ser corajoso, para enfrentar as batalhas da vida. Na nossa vida é assim, você nunca vai ver um líder escolhido por frouxidão. Ele tem que ser uma pessoa firme, tem que ser guerreiro, tem que ter boas promessas e tem que ser uma referência. Apesar que no nosso país as pessoas escolhem uns líderes ruins. Quantos anos atrás nós tínhamos presidentes que deram muito prejuízo para o nosso país, prefeitos, vereadores, todas as pessoas que de alguma forma nós escolhemos em alguma época, eles não eram bons líderes, mas tem muitos prefeitos, muitos vereadores que são bem escolhidos, pessoas que são altamente simpáticas de dinâmicas, que querem o bem na sociedade. Está chegando agora em novembro, tem eleição, e vocês ainda não votam, mas vai chegar a hora de vocês. professor, legal, e aí? Então, Davi se torna rei, ele se torna um herói, vence todas as batalhas, ele vence o Golias, ele já tinha esse histórico, só que tem um dia que ele resolve não ir para a batalha, e aí ele vê uma mulher tomando banho, e ele se apaixona por essa mulher, só que era ela casada, e ela fica grávida dele, e aí ele pega o marido dela e fala, ixi, se ele descobrir que eu engravidei, então eu vou colocar ele na frente da batalha, porque ele era um guerreiro, chamado Urias, e aí Urias vai na frente da batalha e é morto, e aí Davi tem um filho com Betseba, ou Batseba, e aí ela tem esse filho, esses filhos envergonham Davi durante a vida dele, se prostituem, e aí ele tem um rei que também se torna top, que é o filho Salomão, Salomão se torna rei, lembra que a gente estudou o livro de Provérbios, Salomão é filho de Davi, o homem mais sábio da terra, e aí a Bíblia não esconde esses deslizes, Davi cometeu autério, ele assassinou uma pessoa, não com as próprias mãos, mas facilitou para que ela morresse, e aí o profeta Samuel vem e fala para ele, Davi, o que você acha de um cara que tem muitas ovelhas e um que só tem uma ovelha, e esse que só tem uma ovelha, o que tem mais vai lá e pega a única ovelha dele, Davi, esse cara tem que sofrer, tem que ir até a morte, e aí o Samuel jogou uma isca para ele e falou então esse cara é você, você é rei, você tinha tudo, concubinas, tinha mulheres, mas você foi lá e ficou com a mulher de Urias, que feio, a Bíblia fala que Davi foi para vala, para lona de tristeza, sabe, a pessoa que fica altamente triste com os seus erros, professor, então na nossa vida a gente vai errar, eu, por exemplo, eu tentei passar uma vida inteira sem errar, mas de repente você erra, comete algum erro, e qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Se arrepender amargamente, pedir perdão, e fazer de tudo para reparar aquele erro, se você pegou algo de alguém, devolva, se você não pagou, vai lá e paga, se você quebrou, vai lá e conserta, se você feriu, vai lá e peça perdão, e abraça, e chore junto, o que for para ressarcir, agora, se você comete crimes na lei, aí você vai ter que ter a consequência mais grave, que é uma prisão, você vai para uma cadeia, que você vai pagar uma multa altíssima, vai tirar todos os recursos da sua família, advogados e tal. Então, professor, a Bíblia, ela vai me preparar para me espelhar em Davi, então eu tenho que criar um currículo na minha vida, eu tenho que ser uma pessoa que planeja o meu futuro, eu tenho que fazer coisas boas, e que tudo que eu fizer agora, pode ser usado contra mim no futuro. Então, se você quer arrumar um bom trabalho, você já tem que ser legal agora, você já tem que ser trabalhador agora. Se você quer ser médico, você já tem que gostar de medicina agora, já tem que assistir filmes que tem a ver com os médicos, que contam histórias de médicos, de cirurgião, você tem que saber como que aplica uma injeção, você tem que, quando for aplicar em você, você é uma pessoa curiosa, pergunta como que funciona, medição de pressão, quanto tempo é a faculdade, você quer ser um advogado, você já assiste filmes que tem a ver com advogados, você conversa com pessoas, você pergunta. Professor, então, a nossa profissão, ela não é uma escolha, ela praticamente, ela nos empurra para isso, né? Porque quem escolhe a profissão, normalmente, não se dá bem, você sabia? Você fala assim, ah, eu quero ser professor. Ah, mas eu nunca dei aula para ninguém, nunca gostei de dar aula, eu não gosto de ler, não gosto de escrever no quadro, não gosto de pessoas, então você não vai ser professor, você só tem a vontade, você não tem o perfil. Então, se você já é uma pessoa que gosta de desmontar as coisas em casa, você vai trabalhar com eletrônica, ou vai mexer com algo que tem a ver com a tecnologia, se você gosta de editar vídeo, mexer no computador, fazer games, pode ser, hoje tem a profissão de fazer games, Videogames. Então, você pode ser tudo o que você quiser, mas você tem que começar o mais rápido possível e entender qual que é a sua personalidade, o que você faz com leveza, que não te pesa e que te deixa muito feliz quando você está fazendo. Essa vai ser a sua profissão. Legal? O professor vai abrir agora a outra aqui. Hum, Davi. O que ninguém notou, vamos ver aqui, aqui. Já tem buscado o Senhor para ser um homem segundo o seu coração. A Bíblia fala que Davi era um homem que Deus falava, olha, eu quero que as pessoas sejam igual esse cara. Esse cara, ele me agrada, ele tem o perfil de que eu quero em todas as pessoas que se arrependam, que seja um adorador, né? Deus que sabia que Davi era um adorador nato, ele sabia conversar com Deus, de colocar o coração dele diante da presença de Deus, falar das suas necessidades. Davi reconhecia as suas limitações. Ele sabia que ele era totalmente dependente de Deus e isso é muito bom, porque nós somos seres muito frágeis, né? Você vê aí a pandemia que tirou mais de 100 mil vidas, sabe o que é 100 mil vidas? que morreram por um vírus que eles nem conseguiram ver a olho nu, se não fosse no microscópio? E que às vezes você nem tem como se livrar dele porque você não consegue ver? Pode tirar a sua vida, a sua existência, a sua permanência aqui na Terra ser interrompida? Muito triste. Então, Davi, ele se torna esse homem segundo o coração de Deus, justamente por essa facilidade de pedir perdão. Um homem segundo o coração de Deus? Essa pergunta que eu faço. A espiritualidade, a humildade e a integridade. Espiritualidade é um adorador, pessoa que consegue se conectar com Deus, de entender a sua fragilidade e a sua finitude. Olha, eu não sou eterno, eu não sou bom em tudo, eu não sou perfeito, eu preciso de Deus. A humildade, a principal forma que eu vi o significado humildade foi quando eu reconheci a palavra humildade na seguinte definição. Humildade é quando eu reconheço o meu valor e o valor do outro. Nivelei. Eu sei o meu valor e sei o valor do outro. Eu nunca vou me sentir superior a ninguém, mas também nunca vou me sentir inferior a ninguém. e eu também não vou deixar que ninguém seja maior do que eu. Mas também eu não vou deixar que ninguém seja melhor do que eu. Significa que eu vou saber o meu valor, se eu for bom em algo, eu vou perceber que eu sou bom em algo. Mas isso não vou ficar rejeitando ou escravizando alguém com a habilidade que eu tenho. E eu vou pegar a pessoa mais simples, um mendigo, um bêbado, uma pessoa mal vestida e vou tratar ela como igual. Isso é humildade. Entendeu? Não é você ser humilde, ah, eu sou humilde, falando uma pessoa sempre triste, que é pobrezinha. Não. Você tem que saber o seu valor. E a integridade vem da palavra inteira. Ninguém gosta de algo que não esteja inteira. Você vai comprar uma bolacha e ela está cortada no meio. Não, eu quero uma bolacha inteira, eu quero uma barra de chocolate inteira, eu quero uma maçã inteira, eu quero uma pera inteira. Ó, a Esté colocou Nós te amamos, profe. Uma vizinha. A homenagem dos alunos? Obrigado vocês também por serem ótimos alunos. O pessoal do nono ano fez isso, foi muito legal para os professores, tá? Para a gente saber que vocês estão bem. De vez em quando liga o vídeo, aparece um pouquinho, que é bom para o professor também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, semana que vem a gente continua nessa super aventura de entender um pouco mais esses heróis. Professor, será que o espelho é alguém? Sempre tem alguém que você vai se espelhar. Copia as coisas boas dessa pessoa e tudo que ele fizer de errado, você fala assim, olha, eu não vou fazer isso. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar a nossa aula de hoje? Tudo tranquilo? Vamos fazer uma oração então? Feche os seus olhos onde você está. Senhor Deus, muito obrigado por essa turma abençoada do sétimo ano lá. Obrigado porque o Senhor escolheu a cada um deles para estar nessa escola que tem um ensino religioso. Poucas escolas ainda permanecem com ensino religioso. Nos dê um ano abençoado, Pai, com todas as dificuldades do ensino à distância, que eles possam permanecer firmes, confiando no Senhor. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas, pela inspiração dessa aula de hoje com a vida de Davi. Que a cada dia possamos ser humildes, termos espiritualidade e integridade. Que a nossa vida seja um exemplo para outras pessoas, derrama mais do teu amor sobre nós, nos dê uma semana cheia de vitórias para te honrar e glorificar com as nossas atitudes. Em nome de Jesus, amém. Até a semana que vem, Deus abençoe vocês! Amanda e Esther que permaneceram até agora a Maria Vitória e a Maria Vitória e a Rafaela. Obrigada. E a Maria Vitória e a Rafaela. Obrigado.